Oi gente, trouxe vocês aqui para o meu banheiro, ó, porque eu estarei escovando meus dentes pela última vez, deixa eu olhar para o lugar certo, né, estarei escovando meus dentes pela última vez, melhor, opa, última vez de aparelho, deixa eu olhar para cá, gente, que nóis se olhar para cá, olha aqui, é, então, ó, já coloquei a pasta e vamos colar bem. Tchau, tchau. 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 Seis meses, seis meses é bom. Gente, eu acabei de chegar em casa e eu vou mostrar a reação do meu irmão vendo esse aparelho. Não ficou sem o aparelho. Não, porque esse aqui é um móvel. A pessoa, aí dá pra tirar. Ah, tá bonito. Ficou bonito. Aí tem aqui dentro também. Aí você sai, entendeu? Ficou bom. Olha a cara de alegria, gente. Obrigada pela participação. Gente, eu vou tirar rapidinho aqui pra vocês que eu vou lançar, tá bom? Então, pra vocês verem como é que é. Calma aí. Pronto, tirei, ó. Ó, ele é assim, gente, ó. Aí encaixa aqui nas laterais, ó. Aqui encaixa com o dente lá de trás. E aqui é o da frente. E aqui parece o céu da boca. Que é onde fica no céu da boca mesmo, ó. A corzinha é bem menina, ó. Aí encaixa, igual tava. E ó como é que tá. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui que agora eu vou lançar. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, assim, tirando a parede depois de 10 anos. Se vocês quiserem, eu posso contar melhor, né, a minha história. Mas deixe seu gostei, se você ainda não deixou. Se inscreva no canal e seja muito bem-vindo à família, tá bom? E me siga também nas minhas redes sociais, ó. Vai estar aparecendo aqui, meu Instagram, Facebook, né. Me segue lá que eu vou amar te conhecer e ter você lá comigo, beleza? Até o próximo vídeo. Até mais.